Lá uma pessoa fala mal da outra, e você faz o cabelo das duas pessoas, tipo... O problema é quando uma chega e a outra está lá. E aí você tem que lidar com uma situação que você não sabe, como já aconteceu comigo, de eu cortar o cabelo de um casal, né, homem e mulher, e aí você parou, e veio a amiga. E aí eu fazia o cabelo dos três, do triângulo amoroso. Que delícia! Oberto, justo, subjetivo. Swing! Foi terrível, porque não sei como, mas chegaram todos de uma vez. Ou seja, eu fazia o cabelo do casal e da amiga, que a mulher mandou lá e virou todo mundo junto. E aí o que acontece? Eu fazia os três, a amiga e o casal. E ela descobriu que... Estava traindo. Estava traindo com essa amiga. E você já sabia de tudo? Lógico! Menina! E eu não podia falar um para o outro. E eu não podia falar um para o outro, entendeu? Nandinho. Meu, e aí de repente chega todo mundo, e quase teve pau no salão. Não, eu sei de um caso, Fernando, eu sei de um caso, que amante do pai... Não, não é meu. Não, não precisa, obrigado. Não quero ouvir o caso. Eles estão achando que eles são entrevistados. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan.